Lavagem cerebral parece tão normal Bem vai vencer o mal, o mal vai vencer normal Lavagem cerebral parece tão normal Bem vai vencer o mal, o mal vai vencer normal Estamos onde estamos, porque só aceitamos E nunca perguntamos de onde vem De onde vem pra onde vai 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 Vai, vai, vai Erga-se, questione Lavagem cerebral parece tão normal Bem vai vencer o mal, o mal vai vencer normal Normal, o mal, o mal, o mal Estamos onde estamos, porque só aceitamos E nunca perguntamos de onde vem De onde vem pra onde vai 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 Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto